Sabia que dentro do YouTube a gente tem muitos formatos de conteúdo que vão muito além dos vídeos tradicionais que a gente compartilha toda semana no nosso canal? São diferentes linguagens que a gente pode usar para conversar com a nossa audiência, mas muitas vezes a gente não se dá conta disso. Por isso eu reuni todas nesse vídeo para você entender quais são e poder apostar naquelas que ainda não coloca em prática. Oi, oi, bem-vindo de volta ao canal. No canal, talvez você ache que conteúdo no YouTube tem que ser vídeo publicado toda semana. Aquele vídeo tradicional de 5 a 10 minutos, dependendo da duração que você gosta de produzir, em que você faz upload, coloca uma thumbnail, publica e, se bem feito, ainda divulga nas redes sociais. Mas a verdade é que o nosso canal do YouTube tem possibilidade para outros formatos de conteúdo, outras linguagens para a gente se comunicar com a audiência, que vão muito além desses vídeos tradicionais. Então vamos dar uma passada por cada uma dessas opções para a gente entender o que é possível aproveitar com cada uma delas. Começando pelo mais comum de todos, que são os VODs que a gente compartilha no nosso canal, os vídeos tradicionais. Esses vídeos podem ter até 12 horas de duração ou 256 GB de tamanho de arquivo. Tem que ser um vídeo bem pesado para conseguir alcançar esse tamanho. É o formato de conteúdo mais conhecido dentro do YouTube e que forma a base, a estrutura da maioria dos canais. Um outro formato bastante recente que você também deve conhecer são os Shorts, que é um formato de vídeo curto, até 60 segundos de duração e vídeos na vertical. O interessante dos Shorts é que ele, na sua maioria, é assistido através do celular, num feed específico, onde as pessoas vão rolando algo bastante parecido com o Reels do Instagram e vão descobrindo novos canais, novos conteúdos. Inclusive, o Shorts é ótimo para você ampliar esse seu alcance, fazer com que o seu conteúdo seja descoberto por outras pessoas. Essa é uma reclamação muito grande dentro do YouTube. A gente vai crescendo, vai conquistando mais pessoas, mas, em algum momento, parece que a gente não consegue estourar a bolha, não consegue ser mostrado e exibido para outros públicos. O Shorts é uma oportunidade para você ampliar essa visibilidade. Mas, nem tudo é perfeito. Muitas pessoas também reclamam dos Shorts porque os resultados que você acumula através das visualizações dos Shorts, infelizmente, não contam para o processo de monetização do seu canal. Você que está aí correndo atrás das 4 mil horas assistidas para conseguir liberar a monetização, infelizmente, não vai conseguir adicionar a exibição do feed de Shorts a esse cálculo das 4 mil horas. Mas, por outro lado, o YouTube está apostando muito nesse formato. A gente vê cada vez mais a plataforma se posicionando e afirmando que os Shorts vieram para ficar e a competição com o seu rival TikTok aumentando cada vez mais. Se você se interessa por Shorts, aqui no canal tem conteúdo dedicado a isso para desmistificar um pouco melhor esse formato. Vale demais conferir. Uma outra linguagem muito popular no YouTube são os conteúdos ao vivo, as nossas transmissões. E elas são ótimas para a gente estimular o engajamento com a audiência. Afinal, quando a gente está transmitindo ao vivo, a gente tem um chat ao lado dessa transmissão onde as pessoas podem comentar, mandar suas perguntas, interagir em tempo real. E é muito recomendado, claro, que a gente responda a essas pessoas, que a gente faça parte desse engajamento e dessa interação. Um conteúdo ao vivo para ser bem feito também precisa de estratégia, precisa de planejamento. Tem vídeo aqui no canal te mostrando ferramentas para você fazer uma transmissão ao vivo e até algumas boas práticas para você adotar na sua live. Mas esse é um formato que ao longo do tempo, ao longo que o seu canal vem ganhando estrutura, se fortalecendo, você pode e deve implementar até para entender como que o seu público vai reagir a essa linguagem, que é muito legal. Outro formato de conteúdo que eu também acho incrível, mas que poucos canais olham com atenção, é a aba Comunidade. E essa é uma linguagem bem diferente das anteriores, porque não se baseia necessariamente em vídeo. A aba Comunidade é um espaço dentro do nosso canal que funciona como um feed de conteúdo para a gente compartilhar diferentes formatos, como texto, imagens, carrosséis, gifs, enquetes, vídeos também. E o legal é que tudo que a gente compartilha ali pode ser visto também pelas pessoas que não são inscritas no nosso canal. Então é uma oportunidade a mais da gente ganhar visibilidade com o conteúdo que a gente produz, da gente alcançar mais pessoas e ser descoberto por novas audiências. Por isso que eu sempre recomendo, se você tem a aba Comunidade, invista nesse formato. Inclusive, a aba Comunidade está disponível para canais com mais de 500 inscritos. A gente é ótima para você compartilhar bastidores do seu canal, trazer um lado que as pessoas não conseguem enxergar nos vídeos tradicionais que você compartilha. Então fale um pouco sobre a sua jornada com o canal, mostre bastidores da gravação, faça enquetes para descobrir o que as pessoas querem assistir e mantenha a sua comunidade engajada com você. Se esse é o seu caso, considere incluir esse formato dentro da sua estratégia de YouTube também. Comente aqui quais dessas linguagens você já colocou em prática no seu canal. Vídeos tradicionais, shorts, transmissão ao vivo, aba Comunidade, qual você já produziu alguma vez. Eu quero saber se você está aproveitando bem os recursos da plataforma. O quinto formato de conteúdo que a gente pode compartilhar no nosso canal são as histórias do YouTube. Você já conhecia? São bem parecidos com os stories do Instagram. Mas aqui no YouTube tem um diferencial bem interessante, que esses conteúdos, eles ficam disponíveis por 7 dias, e não por 24 horas, como a gente conhece lá do Instagram. Tudo que você compartilha nas histórias do YouTube pode ser visto pelo público durante uma semana. E são conteúdos na vertical, que podem ser imagens ou vídeos, com algum texto, algum outro elemento gráfico que você queira adicionar. Um detalhe não tão legal é que o YouTube só libera esse recurso para canais com mais de 10 mil inscritos. Eu particularmente não sei porque o YouTube coloca um requisito tão alto, de 10 mil inscritos, para o recurso de histórias, mas se esse for o seu caso, ou quando você chegar nesse momento da sua jornada, lembre-se que as histórias do YouTube vão estar disponíveis, e aí você tem mais uma chance de compartilhar conteúdo numa linguagem diferente com o seu público. Mostrar bastidores do seu canal, trazer curiosidades, fazer as pessoas se lembrarem de você. Estão aí 5 formatos de conteúdo para você conversar com a sua audiência em diferentes linguagens, não apenas nos vídeos tradicionais que a gente tanto conhece. Agora, não adianta de nada saber disso e não colocar em prática. Então, muito sucesso na sua jornada de YouTube, e lembre-se que conteúdo de qualidade é fundamental, independente do formato e da linguagem que você queira compartilhar. Mas, compartilhe, mantenha as pessoas engajadas e interessadas em você. Até o próximo vídeo!